Belezinha pessoal, voltando naquela saga do Fusquinha, 76, estamos na reta dos paralama agora, tá? Já troquei a peça do paralama, foi feita essa pecinha aqui, tá vendo aqui, tá tudo pronto, já foi feita essa pecinha nova, foi show de bola, tá vendo aqui, tá vendo aqui, ela tava aqui, tá vendo aqui, foi feita a pecinha legalzinha aqui, só o que eu tive pra mostrar que tava correria, a oficina, pra terminar esse carro, foi uma correria, não deu pra mostrar essa parte aqui, tá, uma pecinha simples de fazer, tá bom, é, redondinha, dois desenhos embaixo, olha, acabamentinha embaixo, legalzinha, tudo no ferro, agora tá certinho no ferro já também, só fazer a parte de finalização do acabamento, começar a parte de passar uma massinha, lixar e passar sempre, mas aí ó, mesmo desenho, certinha a peça, tá bom, olha o resultado por dentro também, tá vendo aí ó, por dentro ó, lisinha, não tem legal, legal, rebarba de solda, nada, legalzinha, show de bola, vamos colocar o rapaz pra lixar, fazer o acabamento e pintura, tá, no, par de chassi, tô fazendo o par de chassi também, eu vou começar a cortar a pecinha lá pra gente soldar e finalizar o chassi também, tá bom, acompanha aí, par de lixamento e estoura a lana, chassinha 76, tá bom, vou mandar um forte abraço aí pro cara que comenta todos nos vídeos, todo vídeo que eu posto ele comenta daquela força pra mim aí, é o José Lucas Teles Barros, valeu hein, acompanha aí, oi, 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 oi oi, 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 oi Tchau, tchau. 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 Finalizamos a parte de pintura Três mãozinhas na parte de baixo Ficou show de bola A parte de baixo dos paralamas Vamos deixar secar em umas 8 horas No dia seguinte Vamos fazer o lixamento da parte de cima Foi passada duas mãozinhas de branco por cima Vamos fazer o lixamento por cima com uma lixinha de 1.800 Vamos entrar com um lixamento de 1.800 Fazer a parte de cima Para depois pintar em poliéster Desencapela a parte de baixo E faz a pintura do poliéster O paralama ficou lindo Por baixo Esses paralamas Ficou show de bola Olha o resultado dos paralamas Ficou lindo Os paralamas Ficou lindo Os paralamas Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Os paralamas as porquinhas do limpo, todas originais, tá, é tudo original, não vamos trocar nada, cano de freja está instalado, ó, no local, as corpas foram trocadas, as corfinhas também aqui, ó, do câmbio foi trocada, agora vamos começar a fazer a montagem da carroceria, e depois fazer a pintura na roda, vai ficar lindo, susquinho, motorzinho todo preto, tradicionalzinho, e manta asfáltica na suave, ó, nem parece que foi colocada, né, mas ó, com a colinha vedando ele, vamos finalizar o fusquinho, ó ele aqui, ó, então vou fazer o polimento dele também, ó, começou a fazer o polimento, já o teto tá polido, ó, só tá sujo, só vai dar a primeira boinada, foi a gente montar na carroceria, no chassis, ó, vai ficar show aí